Oi gente, surpresa Oi preciosa, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo, mais um dia de rotina aqui em casa E hoje o Ney saiu, eu estou com a Jade aqui no quarto, a Jade está dormindo Mas eu acho que ela já vai acordar, já coloca meu coraçãozinho nos comentários, preciosa É só você ir lá nos comentários e digitar um coração, sabe o emojizinho de coração? Porque às vezes tem preciosa que me pergunta, como que eu deixo um coraçãozinho? É só colocar um emoji de coração ou escrever qualquer coisa que você quiser O que você quiser, preciosa, que é tudo nosso, tá? Eu gosto muito, muito, muito quando vem gente nova, de ver quem está sempre aqui junto comigo E obrigada, tá? Deixa o like, ajuda bastante E hoje, preciosa, mais um dia de rotina, a casa está de pernas pro ar Qual que é a novidade? Quem está rindo, preciosa, é o pessoal da oficina É engraçado, porque eu não sei se é porque eu sou mãe Mas eu tenho comigo, que eu não gosto de ficar muito no silêncio O silêncio me deixa doida, sabe? Então, como as crianças estão na escola A Jade está dormindo E o Ney saiu O Ney foi lá na casa da minha mãe hoje Ele foi montar o guarda-roupa Lembra que a minha mãe foi pegar Pegou o guarda-roupa daqui, levou lá pra casa dela? Então, era aquele guarda-roupa que ficava aqui na minha outra casa Antes da mudança De porta de correr Aí eu achei ele tão lindo, aquele guarda-roupa Eu adorei ter comprado ele Foi uma luta, então Fui estar lá com a minha mãe E a minha mãe vai estar organizando a casinha dela Bem aos pouquinhos, né? Conforme dá E aí, o Ney foi lá montar Aquele dia levou E hoje o Ney foi lá montar Acredito que vai ser rápido, né? Enquanto isso, eu vou tentar organizar aqui Mas eu acho que a Jade já vai acordar E daqui a pouco, se o Ney não conseguir chegar a tempo Eu vou precisar ir buscar as crianças na escola Então eu vou ter que acordar a Jade O problema é que o tempo tá fechadíssimo E tá com uma cara de que vai chover Mas tem que ir Não vou deixar minhas pitucas na rua, né? Na escolinha Aí o povo daqui da oficina Ficam conversando, brincando e tal Brigando também, às vezes E aí eu me sinto acompanhada Entendeu? É por isso que eu tô aqui com você Ainda bem que você chegou Pra me fazer companhia E aí aqui o quintal tá limpinho, olha Limpinho, lavadinho Só que eu preciso lavar roupa Então eu vou colocar roupa pra bater daqui a pouco Ou a paz acaba Porque o barulho da máquina Vocês sabem como que é, né? E aí eu vou colocar a roupa pra bater Mas agora eu preciso organizar aqui Porque haja paz na minha mente Se eu não fizer isso Mas primeiro Hoje Eu fui lá no mercado De manhã Pra comprar limão e beterraba Se eu querias mais saladas de beterraba Não tinha beterraba no mercado? Você acredita? Fiquei chocada Aí eu fui lá no mercado Tô só vendo se eu peguei tudo aqui Aí eu comprei, olha Umas coisinhas aqui Deixa eu mostrar pra você, Belice Eu queria muito, 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 muito Conseguir arrumar lá embaixo o corredor Mas como aqui em casa tá bem desorganizada Da cozinha e o meu quarto Vai ser minha prioridade isso, sabe? O chão tá limpo Eu passei pano ontem Fiz tudo Então eu só quero organizar a mesma casa Tenho roupa ainda pra dobrar Não dobrei tudo Não consegui Tem mais roupa ali Mais roupa pra pôr na máquina Enfim, né? Aí eu fui lá no mercado Não tinha beterraba Peguei só limão E aí eu vou esperar Pra ver se o Ney vai no mercado Ele ia hoje no mercado Porque acabou azeite A manteiga tá acabando Tem algumas coisas que estão acabando, né? Só que o dia de promoção Mesmo, mesmo, é amanhã E aí a gente vai esperar pra ver Eu consegui comprar, preciosa Olha Isso daqui é de limpar lente de contato Eu não sou ninguém Se eu sair na rua sem lente de contato Porque eu não enxergo absolutamente nada Se alguém conhecido passar por mim Eu não vou cumprimentar Porque eu não vou reconhecer Eu não enxergo mesmo Mesmo Eu dou sinal pro ônibus Quando o ônibus vem eu tô aqui, ó Na minha cara, sabe? E tem motorista que vai embora Logicamente, né? Às vezes, ó Eu já cheguei a dar a mão Tipo, pro ônibus parar Sem saber se era meu ônibus ou não Só pra ele parar E eu olhar de perto Se era ou não Porque eu não enxergo muito bem não, preciosa E olha que nem é tão alto assim Eu tenho 1,75 Em cada olho Um de grau 1,75 E a minha irmã tem bem mais Coitada Nossa senhora Aí eu comprei isso aqui Que é de limpar lente Porque o meu acabou Porque aqui vem bastante, ó Nessa caixinha Eu nunca usei essa marca Mas eu acredito que eu não vou ter problema com isso Eu paguei 30 reais Na farmácia E eu encontrei uma preciosa na farmácia Tô recebendo agora uma mensagem preciosa No celular Acabei de ver Da Letícia A Letícia avaliou o seu pedido Lá da minha lojinha Falei, obrigada pela compra, viu? Ó, tô abrindo aqui Ó Porque preciosa lá na minha lojinha Final de ano, né? E aí Todo mundo quer ficar linda e maravilhosa Com produtos de qualidade O link da minha lojinha tá aqui, tá bom? Olha que lindo esse brinco Que eu sempre mostro Porque eu não tiro esse brinco Olha como ele é lindo Ele é folheado É semi-joia E a pedrinha aqui É de zircônia, tá bom? Então assim Eu tomo banho Eu faço exercício Inclusive eu tô assim descabelada Preciosa Mas ok Porque ainda tá bom Exercício Com Exercício Com cabelo bonito Não combina Preciosa Ou é um ou é outro, sabe? Porque o cabelo fica todo esganhado Você tem que suar Você tem que se doar Entendeu? Esquece cabelo bonito E preciosa Olha só o que que veio Não sei pra que que serve isso Será que é pra você colocar a lente assim E escorrer? Não sei, ó Vem tipo Ou é um ralinho pra você colocar na sua pia do banheiro Pra a lente não cair E se cair Você salvar ela Não sei Nunca tinha visto isso Veio isso daqui junto E aí veio um estojinho de graça Sempre vem Em todos Eu tenho coleção aí de estojinho Mas eu coloco na bolsa Às vezes Porque se eu tiver na rua E a lente secar Eu tiro E a minha lente Preciosa Ela tem grau, tá? Mas eu comprei também Na farmácia Essa lixa Que é pra nivelar A unha Você sabe como que é? Tipo, ó Ela tem várias texturas Aqui é uma textura Aqui é outra textura E aqui atrás É outra textura Pra poder nivelar Porque às vezes Eu faço aquele negócio lá Quando a minha unha quebra E aí eu sempre passo Essa lixa aqui, ó Inclusive A minha Eu tô sem lixa Aí eu comprei Esse pacotinho aqui, ó Ele foi R$1,80, ó R$1,80 E vem várias lixas Tá vendo? Era um pacotinho mais baratinho Vem uma, duas, três, quatro, seis Seis Lixas E essa daqui Que vem assim colorida, ó Aí eu comprei uma coisa Que eu queria há muito tempo Já usou preciosa Esse creme aqui, olha Ele é de tutano É da marca Bio Extratos Eu tenho uma quedinha Pela Bio Extratos Eu vou confessar Porque eu lembro que Quando eu comecei a trabalhar Na minha juventude Eu fui o primeiro creme De uma marca assim Melhorzinha Digamos que eu comprei E eu me surpreendi Porque na época Eu alisava o cabelo E meu cabelo aceitou muito bem Aí eu usava o kit de tutano Só que o meu cabelo era liso Então é a primeira vez Que eu vou usar Com cabelo cacheado Pensa Fazem Quatro anos Mais ou menos Que eu parei de Alisar o cabelo E só agora que eu vou usar E esse daqui Não é barato Preciosa Eu não acho Eu nunca achei barato Só o pequenininho, né O pequenininho geralmente É 30 reais, né O pequeno 30, 25 reais É mais ou menos por aí Que eu tenha visto Nas perfumarias Porque sempre que eu ia comprar Um creme de hidratação Eu dava uma olhadinha Nesse daqui da Bio Extratos Tem outras coisas, né Tem outras propriedades Mas eu queria o de tutano Porque foi o que eu usei Tá escrito aqui A força e maciez E o que mais me atraiu Foi isso É tratamento intensivo Pra cabelo ressecado Eu acho meu cabelo Muito ressecado Nas pontas, sabe E difícil de desembarassar Então foco no ressecado Nutrição e tal Comprei, preciosa Esse potão aqui Por R$39,99 Olha R$39,99 Na promoção Numa farmácia Aqui perto de casa E tava na promoção Assim mesmo Mas tinha lá De abacate Tinha outros Mas eu queria esse Então eu peguei esse daqui Ele é muito cheiroso Muito cheiroso E ele é bem consistente Olha só como que ele é Ó Ele é bem consistente Ó Hoje fez calor Né Ó Tá do mesmo jeito Ó E Ai que maravilha Fiquei feliz Eu pensei duas vezes Antes de comprar Mas comprei Porque não tem outro Creme de hidratação aqui Não tem nenhum Pessoas, nenhum E aí assim Acabou esse Eu compro outro Eu compraria só um De reconstrução agora Mas eu acho que eu vou Comprar sabe o que De reconstrução Aquela queratina Da Nieli Gold Da Qual que é a marca Da Nieli Gold Preciosa É a Nieli Gold mesmo Será? Não sei Mas é uma queratina Que todo mundo fala Que é maravilhosa E o povo ama E faz propaganda Que é uma beleza Dessa queratina E ela é super baratinha Eu vi na farmácia Por R$11,99 E ela veio Uma quantidade boa Sabe? E aí eu acho que eu vou Comprar uma dessa Se ela realmente for boa Né? Mas olha Consegui Eu vou comprar Coisa na farmácia Vitamina pras crianças Precisa Ó As meninas foram pra aula Depois do final de semana Tava tudo bem Estão tomando remédio Estavam melhorando Aí a melodia De ontem pra hoje Já tá ruim de novo É uma loucura Eu vou colocar de volta Na sacolinha Vai Mas esse daqui Pessoal Eu vou usar e falo E sabe que é incrível O tempo de ação dele É de 3 a 5 minutos É pra gente que é mãe Preciosa É pra gente que é mãe Eu adoro quando é assim Aí aqui tá falando Tem uma parte que tava escrito aqui Mas enfim Tem uma parte aqui Que tava escrito Que o tempo era esse Ó 3 minutos mágicos Tá escrito aqui E aí Claro que Depende do seu tempo Aí né Que você tem E aí Se inscreva no canal. 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 E ele foi agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi. Alguém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E Legenda Adriana Zanotto